Se alguém quiser também caminhar comigo, é só entrar em contato. Isso é despreendido. Eu não vejo espetacular. Às oito e meia, no Jornal Nacional, o flagrante de criminosos descarregando tranquilamente mercadoria roubada no Rio. A polícia só chega quando os bandidos estavam fugindo. E aí você vai ver ainda que os fundos de investimento estão proibidos de investir nas chamadas criptomoedas, como o Bitcoin. Uma boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite. 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 Tchau, tchau.